O Direito de Nascer Dom Rafael é o Todo-Poderoso da Família Juncal Sua esposa Conceição é uma mulher submissa A jovem Maria Helena e a pequena Dorinha são as filhas do casal Criadas com rigidez e autoritarismo Saia daqui! Elas vão sofrer com a intolerância do pai Dia 21, 6h30 da tarde estreia a nova versão de um grande sucesso O Direito de Nascer O Direito de Nascer